Música Por desconhecimento de parte da população, muitos usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS, são vítimas de preconceito, o que contribui para a estigmatização da pobreza. Alguns acreditam que o país está dando peixe e não está ensinando essas pessoas que estão em situação vulnerável a pescar. Outros creem que tudo é meramente questão de esforço e mérito individual. O problema é que esse conceito ignora o contexto social e cultural, ignora a história de desigualdade social, que marca profundamente a formação do nosso país. Temos gerações de trabalhadoras e trabalhadores que vivem na informalidade, com dificuldades de ter garantido o básico para a sua sobrevivência e de sua família. Fui discriminada, muitas vezes eu procurava ajuda nos piores momentos da minha vida. Mãe, se o dia sem meus filhos tem nada em casa, eu não craze procurar ajuda. Eu vejo que até hoje, o tempo que eu moro, 14 anos que eu acompanho esse pessoal, até hoje, minha vida, a deles, continua a mesma coisa, entendeu? O pré-conceito é o prévio conceito que você tem de algo. Se você consegue fazer com que as pessoas tenham um conceito verdadeiro, um conceito realista daquilo, as pessoas às vezes mudam esse prévio conceito que às vezes prejudica, que afasta tanto esse profissional, de conhecer a realidade e trabalhar para o seu país, trabalhar para aquele serviço de uma forma inclusiva, tanto para a nossa população que não consegue acessar. Eu acho que a humanização, a sensibilização, trabalhar cada vez isso com profissionais em diversas áreas é um caminho facilitador para a gente conseguir englobar, incluir as pessoas. O Bolsa Família transformou a minha vida em muito. A sociedade estava me excluindo e o Bolsa Família me devolveu para a sociedade. Porque através do programa, através do benefício que eu recebi e recebo do Bolsa Família, eu pude comprar o que comer para os meus filhos e para mim e comprar o que vestir também. Ter direitos não é vergonha. Vergonha é ter preconceito. O suas é meu. O suas é seu. O suas é de quem tem direito. O seu é meu. O meu. O seu é meu.